Montinhas, vou posudas, pés da linha Mãozinha para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Mãozinhas para frente, bundinha empinada Vou dar o meu rolê na minha moto envenenada Dança da motinha, dança da motinha Dança da motinha, os popos da pés da frente O cara virou mortal Ah, agora chegou uns caras com ferro na mão Beleza, beleza Tá bom, alguém tivesse um ferro na mão Ah, vou tá tudo dando, né? Ah não, Kuro Meu Deus do céu, Kuro Meu Deus do céu, cara É, ASMR de jogos Baby Eu cheguei morrendo, cara Não dá pra vir um peixinho aqui em mim? Olha Ai, que susto Quebrou mesmo, olha aqui os peixinhos R1, R1 Eu vou matar eles com peixe Eu vou dar peixada em todo mundo Maggie Vandala Olha o peixe, olha o peixe, olha o peixe Pega esse peixe, moleque Ah não, você fez eu soltar o peixe, cara Acarnagem, pega esse peixe, cara Pega esse peixe pra você Pega esse peixe Ô, filho da mãe Seu cretino Me solta Simples assim Morri do nada Ah, sim Gente Eu pulei lá de cima, mano Como eu não morri? Como assim? Vai, gente Entra no carro Ai Ah, mano Olha isso A polícia, velho A polícia ainda atropelou os caras Tem luzes Ai Que susto, cara Como que eu tenho coisa de levar susto aqui? Sério? Ah não, mano Caralho Tava calmo demais pra ser a verdade, viu? Poxa vida Borracha Ai, ele vai me ver Tem um aqui do meu lado Tão vagabundo Vai picar sua tia Cretino ordinário Olha que pernilão Cretino, velho Droga Fica lutando com os bichos Meg, me deixa triste aí, rapidão Seu pai te abandonou Porque você Não era O presente Que ele pediu pra Deus Seu pai te abandonou Porque sabia que futuramente Você seria um streamer E aí ele falou assim Eu não quero carregar essa bagagem Pra minha vida, não Ele te abandonou É, isso daí é meme Nossa, tá, galera Pra vocês não acharem Que a gente tá sendo ofensivo aqui É meme meu e do Marquinho Falar esse negócio de pai aí Porque É o meme interno nosso Entendeu Meu Deus do céu Caraca Tinha uma parede No caminho Tinha uma parede Tinha uma parede No meio do caminho Tinha uma parede Tinha uma parede Tinha uma parede Tinha uma parede É de quem quiser Quem vier A terra é sua Hoje a terra é nossa É de quem quiser Quem vier Meu Deus Meu Deus, cara Ô filha Para de fazer escândalo, mano Ai Meu Deus Mata o cara Mata o cara Mata o cara Mata o cara Ah, mano O cara escapou, velho Meu Deus do céu É o bosta Meg, você tá me lembrando A gente tá ali com esse cabelo vermelho e o óculos Mano, ah é, eu tenho que colocar o óculos Tô de óculos porque eu tô com sono Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias três quartos Rezando baixo pelos cantos Do ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou chato A R tá ali Não é que eu sei a Hélio, não é mesmo? Ovelha negra Levava uma vida Sossegada Gostava de sombra E água fresca Eu disse quanto tempo Eu passei Sem saber Mano, nossa Agora eu fiquei até triste Deu até resfriado Deu de tanto que eu ri Mano, eu fiquei resfriada De tanto que eu ri E vocês já ficaram resfriados De tanto rir? Eu fico resfriada Quando eu dou muita risada Sério Entra muito oxigênio no meu nariz E eu fico resfriada Eu fico resfriada Eu fico resfriada